Em breve ao céu irei e lá contemplarei A glória do bom Pai e a face do meu Rei Ó, com feliz serei na pátria divina Ao receber de Deus vida eterna Com meu Senhor novo estarei Seu resplandor contemplarei Corpo eterno receberei Para viver com Deus em seu surrei Somente ao meu Jesus sempre pertencerei No sangue espiado refugiarei Glória sublime a Deus, por Cristo prometeu A vida perenal ao povo seu Com meu Senhor novo estarei Seu resplandor contemplarei Corpo eterno receberei Para viver com Deus em seu surrei Todos os fiéis jubilarei nos céus Onde terei lugar junto ao grande Deus E nos celestiais a eleitoarei Incomparável paz desfrutarei O meu Senhor logo estarei Seu resplandor contemplarei Seu resplandor contemplarei Corpo eterno receberei Para viver com Deus em seu surrei